Dance like there's no tomorrow Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma questão do concurso Saudades Fuselidas Naval de 2021 Essa questão é de número 33, que lá no nosso playlist é questão de número 8 E a questão diz o seguinte, uma mulher recebeu o troco de uma compra de moedas 7 moedas de 10 centavos e 3 moedas de 1 real Considerando que cada moeda de 10 centavos pede 4,80 gramas E que o peso total das moedas que ela recebeu no tronco era de 54,60 gramas Qual o peso da moeda de 1 real? Então beleza galera, então é o seguinte, ela recebeu 7 moedas de 10 centavos E a moeda de 10 centavos pede aqui 4,80 gramas Então se ela recebeu 7 moedas de 10 centavos, vamos multiplicar logo aqui 4,80 gramas, né? Foram 7 moedas, vamos multiplicar 7,0, 7,8, 56 Ok, mais 5 4,7, 28, 3 33 aqui, 33 Tudo bem? Então vai pesar quanto? 33,60 gramas Ou seja, as 7 moedas equivale a 33,60 gramas Agora é o seguinte, ele fala que o peso total das moedas que ela recebeu no tronco era de 54,60 gramas Então é o seguinte, 3 vezes a moeda de 1 real 3 vezes R Mais o valor aqui, o peso das 7 moedas aqui Ou seja, 33,60 gramas Isso aqui tem que ser igual a 54,60 gramas Tudo bem? Então nós temos aqui, 3 vezes a moeda de 1 real Que recebeu só 3 moedas Isso aqui vai ser 54,60 menos 33,60 Tudo bem, galera? Então nós vamos ter o seguinte, 3 vezes a moeda de 1 real Vai ser 54,60 menos 33 Vai dar 21,60 gramas 21 gramas Por quê? Porque nós temos 60 aqui, tá vendo? Isso aqui vai cancelar 21 gramas 21,00 gramas, ok? Então nós temos o seguinte, ó Que a moeda de real vai ser exatamente aqui, ó Essas 21 gramas 0,00, né? Dividida aqui por 3 Ou seja, cada moeda de real Vai ser 7 gramas Tudo bem? 21,00 por 3 Dá 7 Então nós temos aqui no nosso gabarito A letra A como resposta correta Tudo bem, galera? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar aí o sino de notificação Tudo bem? Deixar aquele likezinho maroto Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima Dance like there's no tomorrow Hey, boy Hey, boy Hey, boy Hey, boy Hey Hey Hey, boy Obrigado.